E aí galerinha, beleza? O vídeo de hoje vai ser o seguinte, vai ser como fazer calibração, ajuste, reset, manutenção da bateria do telefone LG, tá galera? Galera, esse telefone aqui, ele é o LG K40S, beleza? Mas eu acho que dá pra, eu acho não, eu tenho 99% de certeza aí que dá pra fazer em todo LG, tá? Isso aí é unificado aí. Pra que serve isso aqui? Vamos lá. Suponhamos que você bota o seu telefone pra carregar, beleza? Ele tá aí, sei lá, 15, 16, 17%, ele pula de 17 pra 30 ou pra 40, entendeu? E ele carregando, tá? Ele pulou aí, beleza. Isso aí é um erro no sistema, tá galera? Dá a bateria. Vamos lá. Suponhamos que você botou pra carregar e ele tá aí... 80, ele pula pra 100, beleza? Ou você está usando o seu telefone do nada, ele de 50 pula pra 40. Isso aí é observando, tá galera? Vocês conhecem o telefone de vocês. Ou vocês estão usando o telefone aí, quando chega a 15%, 10% ele desliga, beleza? Isso aí é o problema da calibragem do sistema da bateria, tá galera? Mas vamos dizer que é uma calibragem de bateria, do LG. Vamos lá, vamos ao que interessa. Deixa eu parar de encher linguiça aqui. Galera, é o seguinte, esse telefone aqui, como ele é um pouquinho mais novo, ele tem um sistema... Ele é diferente. Vocês vão clicar em ajuste, tá? Vamos começar aqui. Você vai clicar em ajuste, beleza? Só que esse ajuste aqui, tem LG que você aperta, que você vai lá pra baixo, em vez de ter sistema aqui, ele já pula direto pra sobre o telefone. É o que eu quero, tá galera? Vou voltar aqui, tá? Vocês vão clicar aqui em ajustes, certo? E lá embaixo, sistema, mas o que eu quero é sobre o telefone, tá? Aqui ó, o que eu quero é isso aqui ó, sobre telefone. Aí você vai dar um clique, beleza? Aqui galera, o que eu quero realmente é isso aqui ó, informações de hardware. O que é essa informação de hardware, Wallace? É um código que a LG disponibiliza aí pra estar entrando no modo menu deles, tá? Aí o que você precisa saber aqui? Vocês vão dar um clique em cima. Aí aqui vai estar escrito isso aqui ó. Número do modelo. O que você vai precisar aqui? O que você precisa aqui? Você precisa aqui é desse 430 ou o que tiver no seu, 250 ou 500, não sei o que vai ser. Mas no meu telefone galera, é 430, tá vendo? L, M, esses tracinhos, X, 430, B, M, W, beleza? Eu vou precisar desse 430. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos voltar, simplesmente voltar. Deixa eu voltar aqui. Voltar, voltar normal. Só voltando. Beleza? Aí vocês vão entrar no, como é que fala? No teclado normal, vocês vão estar botando o seguinte. Desculpa aí. Vocês vão estar botando o seguinte. Asterisco, jogo da velha ou hashtag, beleza? Aí vocês vão botar 5, 4, 6, certo? 5, 4, 6, 3, 6, 8, beleza? Aí vocês vão estar botando de novo. Hashtag ou jogo da velha, asterisco. E aquele código que estava lá, beleza? Aquele código que eu tinha falei. Que no meu caso é o 430, beleza? 430. Aí você vai e clica no jogo da velha ou hashtag de novo. Aí ele vai entrar nesse menu aqui, tá galera? Esse menu aqui é o menu secreto do LG. Aí vocês vão estar entrando aqui. Galera, não cliquem que vocês não conheçam, tá? Que vocês podem danificar o telefone. Vocês vão entrar aqui em SVC Menu. Beleza? Aí tem vários códigos aqui. Vários, como é que eu posso dizer? Menus de entrada. Eu não aconselho a vocês estar mexendo. Se vocês souberem inglês e vocês mais ou menos querem entender como é que funciona o telefone de vocês. Mas o que eu quero é só isso aqui. Battery test. Show? Dá um clique. Aí lá em cima, tá vendo? Bater. O ciclo de bateria. Ele já teve 110 recargas. 110 cargas. E o status dela é good. Que é em inglês. É bom. Beleza? E aqui é o status da bateria. Beleza? Galera, vocês vão fazer uma coisa muito simples, galera. É muito simples. Simplesmente, tá tudo, é... Como é que eu posso dizer? É como se fosse um reset mesmo, tá vendo? Tá tudo limpo. Tá vendo? Tudo limpinho. Vocês vão dar um clique aqui, ó. Beleza? Clicou aqui, copiou, salvou, salvou tudo certinho. Tá vendo? Lag, tudo certinho. Tá salvo tudo direitinho. É simples demais, galera. É simples demais. Vocês vão estar fazendo isso. Ó, situação dela boa. Descarregando. E é isso aí, galera. Simples demais. Beleza? Se tiver qualquer dúvida, fica à vontade. Pergunta. É, é... É, Wallace, eu queria saber sobre tal coisa. Eu queria saber isso. Eu queria saber aquilo. Como é que faz? Se eu souber, galera, sobre telefone aí, eu vou estar passando pra vocês. E uma coisa que eu quero pedir, galera. Senta o dedo no like. Senta o dedo no like que vocês não têm noção de como ajuda. E incentiva também, né? A gente tá fazendo isso aí. Beleza, galera? É isso aí. Eu vou estar botando o código aí na descrição aí do vídeo. Mas o que que eu ia falar com vocês? É só isso aí, galera. O momento é só isso aí. Como eu sempre falo, galera. Sempre falei. Espero que vocês gostem. Espero que eu ajudei aí de coração. E é isso aí. Valeu!